De volta com o Boa Tarde Cidadão, na Bande Natal, aqui direto do Parque das Júlias, esse ambiente maravilhoso de natureza, e vamos conversar com o Raimundo Mello, que é um dos coordenadores do SECOP, o Centro de Documentação Popular, que ganhou uma premiação internacional. Bem-vindo, Raimundo, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Ropes. Boa tarde a todos os amigos aqui da Bande e do seu programa. Prazer tê-lo conosco, prazer em reencontrá-lo. De muitos e muitos anos atrás, fizemos algumas entrevistas, já mostrando o trabalho. Não sei há quantos anos está o SECOP no ar, com as atividades. O SECOP já está caminhando pra 30 anos. Pra 30 anos, né? Daqui a dois anos vamos ter uma comemoração especial, lançamento de livros, contando todas essas experiências. O que é o SECOP? O SECOP é o Centro de Documentação e Comunicação Popular, uma ONG que foi fundada em 1991, atua em vários municípios do Rio Grande do Norte, e atua com tripé, educação, cultura e comunicação. Então a gente tem projetos em escolas públicas, em comunidades, projetos de museologia social, como é esse que a gente tem que falar aqui, com o Museu da Picada, mas também o Museu de Nísia Floresta, de responsabilidade da ONG. projetos como a RPTV, Rede Potiguar Televisão Educativa e Cultural, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e vários outros projetos, muitos deles premiados. Muito bem. O Raimundo Mello, vamos falar um pouquinho agora a respeito dessa premiação, que foi em relação ao Museu Quilambola, que vocês construíram juntos lá na cidade de Panguaçu. Isso, o prêmio é a décima edição do Ibermuseus, que é um país de língua portuguesa e espanhola. Nessa edição, 158 projetos foram inscritos. Vocês concorreram, inclusive, com a Fundação Roberto Marinho e outras gigantes da área, né? Exatamente. Porque esse prêmio, ele teve a participação de 15 países, mas ele tem uma primeira etapa, que é cada país selecionar seus melhores projetos. E na etapa nacional, entrou a Fundação Roberto Marinho, o Museu do Amanhã, o Museu da Língua Portuguesa, né? Diversos museus de grande porte, privado, públicos, que têm ações educativas como ações estratégicas, junto ao seu público. E o Museu Quilombola da Picada estava entre esses dez maiores museus. Posteriormente, sai uma lista menor, só três projetos de cada país. E aí, nessa etapa, deixamos para trás esses grandes museus e fomos concorrer internacionalmente. Então, ao todo, 158 projetos. Quinze países. Ficamos em primeiro lugar. Que maravilha. Ganhamos o prêmio principal. Maravilha. E vamos, inclusive, mostrar algumas imagens do Museu da Picada, para vocês que estão em casa nos acompanhando, né? Terem uma noção, uma dimensão do que significa, do que foi montado. E é isso que eu peço agora, nesse momento. De onde surgiu a ideia e como foi a construção desse Museu da Picada? E também, por que o nome Museu da Picada? É, o Picada é o nome da própria comunidade, porque a propriedade local foi de origem do major Montenegro, né? O coronel Montenegro. E quando ele comprou a propriedade, que tinha muita área de mata nativa, foi necessário abrir caminho, né? E aí, localmente, se fala de Picada. Então, Picada é esse caminho aberto no meio da mata. E esse nome foi herdado. Depois, essa propriedade, ela... Foi desapropriada. ...indemizada, desapropriada, virou uma agrovila, de Luincra. E, bem posterior, a comunidade se organiza e conquista o reconhecimento de comunidade quilombola. E aí, o museu foi interessante, porque nesse processo todo, eles moravam em casa de Taipa, muito simples, e depois, com o projeto de colonização, todas as casas são demolidas, construídas por causa de alvenaria, e não fica nenhum registro desse passado na comunidade. Então, eles começam... Era uma região que tinha muitos escravos. É, lá, pelo levantamento, pelos estudos, foi área de... Mesmo que alguns setores neguem, mas era a área que tinha uma relação que pode ser caracterizada de escravidão. Apesar que hoje, o conceito de quilombola não precisa ter sido, necessariamente, ex-escravo. Um aglomerado de pessoas da mesma etnia, com a mesma origem, com o mesmo saberes e fazeres, um conjunto de práticas culturais, você pode ser caracterizado. A cultura. Pode ser caracterizado como uma comunidade quilombola. Então, essa comunidade da Picada mantinha esse sonho, esse desejo de ter um espaço de memória que contasse essa história. E é interessante, Robson, porque muita gente tem essa ideia de museu, e isso é desconstruído no processo desse trabalho. Museu como lugar de coisa velha, coisa para guardar o passado, coisa que você vai uma vez e não vai nunca mais. Botar uma estátua, uma múmia. Museu não é só isso, né? Pois é. Como a gente trabalha dentro da... Museu é também lugar de lembranças. De lembranças, de atividades culturais, educativas. Então, é um espaço estratégico para fortalecer a identidade dessa comunidade que historicamente foi oprimida, explorada, foi vítima da violência. E reafirmar esses valores culturais dessa tradição, determinadas comidas, determinadas danças, determinados costumes e a própria vivência do local. E o diferencial teria sido o fato de que a própria comunidade participou da construção desse museu? Sim. O museu, é bom que se diga que as paredes não estão levantadas ainda. A ideia, né? Porque ela ocupa vários espaços. A concepção, né? A concepção, eu acho que esse foi o grande diferencial, foi o que fez a gente vencer esse prêmio internacionalmente. enquanto todos os outros projetos, os museus já são instituições consolidadas com grandes investimentos de recurso financeiro e estão fazendo atividades educativas, muito importante, é bom que se diga, diferenciadas junto à população. O da Picada é o contrário. É um processo educativo que está levando a comunidade a se fortalecer e a construir esse espaço de museologia. Junto com o resgate da sua própria identidade. Aí é outro diferencial. A comunidade é protagonista. Vou só dar um exemplo. A gente tem uma oficina que é fotografia, memória e identidade. A gente ensina as crianças da escola, jovens, adultos da comunidade a fotografar. E eles vão fotografar o seu espaço, a percepção que eles têm do lugar onde vivem. Isso vira exposição, virou acervo para o museu e vai virar uma publicação. Então, aquele acervo que vai estar no museu foi construído pela comunidade. Da mesma forma, fizemos com os vídeos. A partir das histórias locais, a gente está produzindo vários vídeos com a participação. Podemos até mostrar algumas imagens também. Isso. Para ilustrar um pouquinho desses vídeos que vocês produziram, essas imagens que vocês criaram, que sem dúvida mostram um trabalho muito interessante que vocês vêm desenvolvendo, trabalhando na identidade daquela comunidade local. num mundo tão globalizado que a gente vive hoje, com a influência tão forte até da cultura americana, que, na verdade, tenta, digamos assim, transformar todo mundo como se a gente fosse igual. Somos tão diferentes, temos tantos diferenciais, mas, na verdade, tentam fazer com que a gente seja igual, dentro de um bolo, dentro de um balaio só. Eu acho que essa é uma atitude até de resistência também. Sim, de resistência e luta. Por isso que a gente diz que o museu é uma ferramenta de memória, valorizar o passado, mas pensar o presente e o futuro. Essa é... Até porque ninguém pode saber para onde é que vai, se não sobe de onde veio. Para você ter consciência de onde você está. Se você está ali em algum lugar, se aquela comunidade chegou a tal ponto, naquele momento, no hoje, significa que algo aconteceu ontem e esse passado não pode ser esquecido. Exatamente. Então, o museu não existe enquanto parede, mas existe enquanto ação cotidiana, na escola, na comunidade, junto aos grupos culturais. É itinerante. É. No evento, nas ações do dia a dia. E aí é interessante que esse prêmio vai possibilitar que a gente dê um passo adiante. Qual é esse passo? O passo é o seguinte, com esse recurso do prêmio, que o prêmio é o reconhecimento, mas também um aporte financeiro. Qual a instituição que está premiando vocês? É a coordenação do Ibermuseus, uma instituição que existe internacionalmente, que apoia a iniciativa nessa área da museologia e a instituição premiada é o SECOP, que foi quem escreveu em nome da comunidade, porque esse projeto, na verdade, é quatro mãos. é a ONG, os grupos comunitários. E qual foi o valor do prêmio financeiro? O valor do prêmio é 15 mil dólares, um valor pequeno. E esse valor vocês pretendem erguer as paredes ou continua na metodologia do museu itinerante? Não, vai ser construído pelo menos um módulo, mas a prefeitura do município, em negociação com a comunidade, com a ONG, já sinalizou uma contrapartida, um apoio também. Então a gente vai construir um módulo no formato de bioconstrução, que é apropriado com a cultura da África, lembra as construções, é sustentável, respeita o meio ambiente. Então, em outras palavras, é terra ensacada e batida. Dizendo assim, muita gente pode até achar estranho e achar que não é resistente, mas nós temos exemplo em Natal de restaurante chique construído com o formato de bioconstrução. Então, isso vai ser também um processo de capacitação, porque toda a comunidade vai ser capacitada. E vai se envolver na construção também. Velho, criança, menino, todo mundo vai se sentir parte ajudando nesse processo. A outra parte do recurso vai ser para concluir esse trabalho com imagem, fotografia, vídeo, para compor o acervo, ter um projeto expográfico no museu, porque não basta ter as paredes, as pessoas chegarem lá e ter o que ver. Então, a gente tem esse material que já vem produzindo e vai expor e um inventário participativo, porque existe muito objetos produzidos por eles, feitos por eles, máquinas de... Foi resgatado da época que hoje vai estar compondo o museu, né? Todas essas peças irão compor o museu. Então, vamos fazer aí uma ginástica grande para esses cerca, fosse hoje, cerca de 60 mil reais viabilizar toda essa estrutura que vai ser de grande importância para a comunidade. E essa participação é fundamental, né? Quem ajuda, quem participa, quem ajuda a construir, preserva, cuida e jamais esquece, né? Não desaparece nem da memória nem do coração. Raimundo Melo, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador algum, não sei se é um endereço eletrônico, um site que a gente possa divulgar para as pessoas conhecerem, terem mais informação ou algum contato para as pessoas se aprofundarem nesse museu da picada, lá na, é uma comunidade quilombola, lá na cidade de Panguaçu, né? Que ganhou esse prêmio internacional. Isso, a gente já está produzindo uma página, né? É parte do projeto, porque o projeto foi anunciado, o prêmio, mas a gente não recebeu ainda. Mas está previsto uma página, Robson, para ter também esse espaço virtual. De comunicação. Atualmente não existe ainda, as pessoas que quiserem contato, entram pelo secop, C-E-C-O-P underline rn arroba hotmail ponto com, né? Que é uma maneira de ter contato e também pelos telefones, né? O 84-9-99-50-49-84. Vamos repetir esse telefone? 9-99-50-49-84. A gente deixa na talinha esse telefone para o pessoal acompanhar, anotar, quem quiser obter mais informações. E em breve vai ter a página do museu para que as pessoas mesmo à distância possam acessar parte do seu acervo, conhecer e poder visitar na comunidade, comprar os produtos que a comunidade vai ter, principalmente na área do artesanato para ser vendido para os turistas, para alunos de escolas e universidades que visitá-los. Muito obrigado, Raimundo Melo, pela sua participação no Boa Tarde. Cidadão, seja sempre bem-vindo. Receba um kit de produtos Lucena para se aproveitar com seus amigos e familiares. Tranquilo, eu não sou garoto propaganda, mas eu só quero dizer que eu já sou cliente do Lucena. Você que é viciado em pistache, né? Isso aí. Bacana, muito obrigado, Raimundo. Ficamos por aqui com o Boa Tarde. Cidadão, direto do Parque das Lunas, esse ambiente maravilhoso de natureza da nossa cidade do Natal. Grande abraço e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.